Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Então eu te reencontro no único ponto Como no ritual De as coisas que multiplicam Fazendo com que você seja eu e eu você Obrigado e seja eu e você Então eu te reencontro na minha roupa Eu te deixo na minha roupa Eu te deixo na minha roupa Você rem ceux que dizem quando eu vou tiver